Olá pessoal, boa noite! É quase madrugada aqui, né? Questões do Regimento Terno da Câmara Municipal de Olinda, Pernambuco. Todo mundo aí pedindo questões do Regimento Terno. Cá estou eu com questões aqui, tá? Ele é orgânico, estou atualizando o material ainda, mas já está à venda, tá pessoal? Já está à venda. Eu vou lançar grupo para quem comprar os materiais, tá bom? E como vai funcionar? O grupo será fechado. Assim que você paga os materiais, você vai receber outros inteiramente grátis, tá bom? E para comprar, está aqui meu WhatsApp na tela e também tem um link na descrição do vídeo, ok? Então, vamos lá pessoal. Questões aqui bobinhas fáceis para a gente começar devagarzinho, né? Começar engatinhando aqui no Regimento, conhecer nas beiradas como funciona o esquema e depois a gente dificulta mais, tá bom? A Câmara Municipal de Olinda tem sede na Casa Bernardo Vieira de Melo, situada na Rua A, Afonso Maria, B, Rua 15 de Novembro, C, Rua João Corrêa, O, D, Rua Travessa dos Carneiros. Tá, mas eu tenho certeza que a banca não vai cobrar uma questão dessa. Já caiu, tá? Já caiu, no município que eu morei, está em Pitbull, a banca pediu o endereço da Prefeitura, certo? Então, já imagina se cai essa autoprova e tu não lembra. Ah, a pessoa fica muito triste, né? Mas aqui não tem isso, aqui vocês vão acertar de boa. Vai só o paus do vídeo, lê a questão com atenção e manda ver, tá? Pessoal, o gabarito da questão aqui, muita gente deve estar rindo nessa hora, né? Letra B, tá? Letra B. Segundo o artigo 4º do Regimento Interno, fala o seguinte, que a Câmara Municipal de Olinda tem sede na Casa Bernardo Vieira de Melo, situada na Rua 15 de Novembro, número 93, Varadouro, nesta cidade. Então, onde fica a Câmara Municipal? Na Rua 15 de Novembro, número 93, Varadouro, tá? Aqui a pessoa também temos esse nome Varadouro, tá? É um bairro aqui, uma rua. Questão 5, vou sair da tela para não atrapalhar, tá? No primeiro ano da legislatura, a Câmara Municipal de Olinda reunir-se-á na forma do artigo 46 e seu parágrafo único da lei orgânica. Leia os itens abaixo e marque o incorreto. Letra A. A aberta sessão, o vereador que a presidir convidará dois vereadores dentre os presentes de diferentes partidos para ocuparem os lugares de primeiro e segundo secretários da mesa, cabendo a estes procederem o recebimento dos diplomas dos eleitos e a declaração pública de bens. b. O nome parlamentar que cada vereador indicará por ocasião da entrega do respectivo diploma compostear de dois elementos, um nome e um prenome, dois nomes ou dois prenomes, cuja relação organizada servirá de registro da presença e as chamadas para votação e verificação de quórum. c. Reaberta a reunião solene, o vereador que a estiver presidindo, de pé juntamente com todos os presentes, proferirá o juramento contido no artigo 181 das posições finais da lei orgânica. E a letra D. Empoçados os vereadores, o presidente em exercício designará um dentre eles para proferir, no tempo de 15 minutos, a saudação às autoridades e personalidades que comparecerem ao ato. Em seguida, considerar a palavra a um vereador representante de cada partido. Vamos lá, pausa o vídeo e eu volto em instantes. Lembrando que a questão pede a errada, viu gente? Vamos lá, pausa o vídeo e eu volto em instantes. Pessoal, voltei com o gabarito aqui para vocês, é a letra D. Tá pessoal, letra D. Já viram, o que está errado aqui é o tempo. Empoçados os vereadores, o presidente em exercício designará um dentre eles para proferir, por um tempo de 10 minutos, tá pessoal, não é 15. O tempo para proferir, aí será de 10 minutos, as saudações às autoridades e personalidades que comparecerem ao ato. Tá, então só tem 10 minutos para as saudações. Questão 8, vamos lá, outra questão aqui enorme. Vamos ler e acertar, né? O prazo para a posse do vereador no início de cada legislatura é de 30 dias, prorrogável para o plenário por igual período, mediante requerimento do interessado. A respeito do tema, leia os itens e marque, ou errado. Bora, dali. Letra A. Decorrido o prazo de 30 dias e verificada a desistência do titular, o presidente declarará extinto o mandato e convocará o suplente que terá o prazo de 18 dias para tomar posse na conformidade das disposições legais. B. Omitindo-se o presidente da Câmara das Providências, poderá o suplente interessado ou líder da respectiva representação partidária requerê-la ao plenário, cabendo ainda ao primeiro recursamente, por via judicial, pleitear a extinção do mandato do vereador, observando-se nessa hipótese o disposto de ação vigente. C. O suplente e vereador, manifestando expressamente sua desistência em documento assinado, com firma reconhecida, será convocado o suplente imediato. D. Não havendo suplente, o presidente da Câmara, dentro de três dias, declarará a definitiva vacância do cargo e comunicará o fato ao presidente do Tribunal Regional, eleitoral, para que se proceda à eleição para o seu preenchimento. E a letra E, fala o seguinte, que o substituto eleito tomará posse no prazo de sete dias, contado da data de sua diplomação na Justiça Eleitoral. Pausa o vídeo, responda a questão e eu volto em instantes, tá? Pessoal, o gabarito da questão aqui é a letra E, tá? A letra E é o nosso gabarito. Veja bem. Artigo 13º e para 1º e 5º. O que é que diz o 5º? O substituto eleito em decorrência do previsto no artigo anterior, tá? Que terá o prazo de 18 dias para tomar posse. Tomará posse no prazo estabelecido no parágrafo 1º deste artigo. Então, qual o período, né, pessoal? 18 dias do bairro 1º. Então, aqui, ó. O período lá que diz na questão era de 7 dias, tá? Então, aí, ó. Incorreto. Beleza, pessoal? Então, turma de Olinda, Regime Eterna, aí vocês estavam esperando. Finalizado o primeiro material. Fique com Deus. Boa noite. Até amanhã, se desmobrir. Tchau.